Olá, eu sou a Alessandra Dessicino, sou engenheira agrônoma, especialista em gestão, e estamos juntos hoje no episódio Marcas e Máquinas Agro, com o tema Alta Performance. E hoje vamos conversar sobre a presença das mulheres aí, dentro e fora da porteira. Conforme estouros, temos aproximadamente a presença de 30% das mulheres em cargos de gestão nas propriedades rurais. Todo esse movimento tem somado com o agronegócio, ajudando na nossa efetividade, na melhorada dos resultados, da performance e principalmente com a longevidade e o futuro e a perenidade dos negócios dentro e fora da porteira. Com isso, temos um agronegócio mais fortalecido e com a presença das mulheres que faz somar ainda mais aí, nas nossas finalidades agro. Gostaram? Vamos lá, Dery, serem cada vez mais protagonistas.